Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? É quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo galera E hoje voltamos pra aquele assunto dos Playstation 5 banidos Pra quem não viu meu último vídeo, eu já falei sobre isso aqui Mas tinha um pessoal que quando comprava o Playstation 5 Como a gente tem acesso aos jogos da PSN Plus de graça Então resumidamente é isso, os jogos clássicos Você compra o Playstation 5, né, você tem a assinatura da Playstation Plus E você pode resgatar os grandes clássicos do Playstation 4 no seu Playstation 5 de graça Aproveitando disso, uma galera começou a logar nos seus Playstation 5 com a conta de outros amigos E resgatar esses jogos gratuitamente nas contas dele Só pra vocês terem uma noção, era mais ou menos 2 mil reais em jogos Sim, então você resgatar, tava entrando na conta do amigo E dando de presente pros amigos essas contas E aí essa galera começou a ser banida, porque estava quebrando uma regra da Playstation Mas aí vem a atualização de hoje, a notícia é do Globo Sport, tá Que a Playstation 5 e a Justiça de São Paulo determina desbloqueio de console banido A punição por violação de termos e condições de uso do videogame Impede o usuário de realizar transações e até mesmo de jogar online no console Enfim, aqui tá resumindo o que aconteceu Mas o ponto todo da notícia é que o Tribunal da Justiça de São Paulo Determinou o desbloqueio de um Playstation 5 banido pela Sony Recém-lançado console, vem sendo banido por todo o mundo Como forma de punição por violação de termos e condições de uso do videogame A decisão do órgão público ainda é eliminar E a multinacional japonesa ainda pode recorrer Na decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo Divulgada pelo Metrópolis, o juiz Anderson Antonucci Determinou o desbloqueio de recursos básicos do console Para o autor da ação sob pena de multa diária de 200 reais Limitada ao valor do produto De acordo com o magistrado, existe um perigo de dano irreparável Ou de difícil reparação Tênis de dezembro, brasileiro E aí que tá contando o que aconteceu aqui, resumindo a notícia Enfim, é isso Manos Que bosta, né? Que caos Vamos lá, agora a minha opinião E eu já vi bastante opinião das pessoas Bastante gente comentou no meu último vídeo também Por ser um assunto polêmico E por ser um problema que a gente lida faz bastante tempo Enfim, digo faz bastante tempo Porque, por exemplo, eu mesmo tive um Xbox 360 banido Tudo bem que o meu era desbloqueado e é por isso que eu fui banido Mas enfim, vamos lá A situação aqui é mais ou menos E é como eu enxergo a situação E você pode muito bem discordar educadamente nos comentários Na minha opinião existe o certo e o errado O que é certo? É certo O que é errado? É errado Tá? Ah, mas olha, se eu fiz por causa disso Eu fiz por causa daquilo Não importa, né? Muitas pessoas estavam falando Eu vi, inclusive, um depoimento desse dono do Playstation 5 Que fez o processo contra a Playstation De que ele só quis ajudar uns amigos e não sei o que Aliás, isso foi o grande padrão das respostas, né? E muita gente no Twitter tava se manifestando com relação a Ah, mas isso é uma punição pro cobrar então caro pelos jogos Ah, tá certo, não sei o que Bom, de novo Certo, não tá Tá errado fazer isso, tá? Não tem o que argumentar Não tem nada que você argumente Que vai fazer isso ser certo de ser feito, tá? Justificável é outra coisa Então assim, olha Estou fazendo o errado Porque eu acho que é isso, isso e isso Beleza, mas está fazendo o errado Tá? Não existe argumentação pra falar Onde você burlar o sistema dos caras E quebrar o próprio contrato de usuário Que você aceitou, né? Porque você tem que aceitar esse contrato de usuário Então, você burla esse contrato E você dá, querendo ou não Um esquema pra prejudicar Ou pra sair na vantagem em cima, né? De algo É... Mano, agora que eu vi o meu Xbox Tá pro motivo ligado Acho que eu esbarrei no botão Enfim, independente do motivo errado Tá? Aí se você vai justificar isso Independente Eu acho que você tem que ter ciência De que você está fazendo o errado Tá? E a Sony puniu as pessoas Ainda assim, dentro desse fator Eu acho que a punição É um pouco desproporcional, sim Tá? Eu acho que você quebrar uma regra E a Sony ter o poder Pra transformar o seu console Num tijolo Porque é que nem no caso aqui do Gustavo Que é esse caso que virou matéria Que é o caso do processo Ele ainda tem o console físico Então você pode colocar o disco E ainda joga offline com o disco Né? Mas você perde grande parte das funções E quem tem o console Sem o leitor de disco Né? Aí de fato O seu console vira Um tijolão Né? Ele não serve pra mais nada Nada Oficialmente nada Porque você perde acesso a PSN E aí é que vem a conversa Por cima disso tudo Eu acho sim Que a punição é desproporcional Tá? Desproporcional em que sentido? Eu acho que você Transformar o console novo De uma pessoa Num bloco de De plástico É um pouco agressivo demais Até porque eles tinham poder ainda De bloquear Os consoles que pegaram esses jogos Ou enfim Eu acho que talvez uma punição Pudesse ser válida Nem que sei lá Emendasse uma multa Qualquer outra coisa Mas eu acho que Esse modo que fizeram De fato é errado Tendo isso Que eu acho Essa punição desproporcional Eu ainda acho Que a gente tem que entender Só o lado do motivo Do porquê que isso acontece Tá? Por que que a Sony Bane o console? Por que que ela é tão agressiva Nessa punição? Por que? Enquanto tem um monte de gente falando Ah fiz pra ajudar o meu amigo Que não tinha dinheiro Fiz pra ajudar o meu amigo Que sonhava Em jogar esses jogos Enfim Independente do motivo Teve casos Pelo mundo De pirataria De venda desse serviço Então Teve um caso Eu achei aqui Eu achei relato só na internet Então não tá noticiado Depois eu procuro Pra ver se algum portal vai noticiar Mas de pessoas Que estavam vendendo Esse serviço Por cerca de 150 a 200 dólares Então Você com seu Play 4 Pra gaba 200 dólares E o cara te dava 20 jogos Então é 10 dólares Por jogo Praticamente O que é Uma baita rasteira Na Sony Com relação a isso E as pessoas Estavam vendendo isso Ou seja Processo de pirataria Sem contar que Muita gente Também estava Pegando Contas da PSN E resgatando Esses jogos Em várias contas secundárias Então o cara Cria vários e-mails Vários códigos Resgatava esses jogos Em todas essas contas E vendia essas contas Diretamente Para as pessoas Então você pode vender Como um jogo individual Ou você podia vender Como pacote E aí estava saindo Um pouco mais caro Essas contas Com o jogo Porque tinha conta Então resumidamente Você comprava um jogo E no lugar de receber o jogo Você recebe um e-mail E uma senha E esse e-mail e senha Tem esses jogos Resgatados Por conta de um Playstation 5 Eu não sei qual Que é o processo Para a Sony Descobrir o que aconteceu A gente não sabe Mas eles tem um jeito De rastrear isso Porque senão Eles não iam conseguir Banir esses consoles Então eles dão Ban no console Não é na conta Da PSN Ou seja Eles tem algum jeito De saber quantos jogos Saíram do console Uma galera está questionando Também o fato De porque a Sony Deixou essa brecha No sistema deles Que é muito questionável Inclusive também Vi depoimentos De pessoas falando Que o cara resgatou Na conta dele E do filho E foi banido Enfim São todas histórias Muito estranhas Temos que chegar Pelo menos A esse acordo De que também Quando a gente pega Depoimentos da galera Assim não dá Para tratar como fato Fato é Essa decisão Do Tribunal de Justiça De São Paulo E nessa decisão De desbloqueio Outras pessoas Também questionaram O fato de que talvez Isso seja um Desestímulo Para a Sony Estar no Brasil Porque isso aqui É precedente Para que outras pessoas Que foram banidas Por esse Por esse exploit Digamos assim Pudessem Entrar em ações E a Sony Tivesse que desbanir Esses consoles E aí Outro ponto Que eu também Acho que Assim Eu não acho Que a gente Tem que defender A Sony Com unhas e dentes A gente não tem Que defender As pessoas Que fizeram O processo Com unhas e dentes Eu acho que Tudo tem que ser Conversado E acho que As coisas tem que Ser equilibradas Nesse sentido Certo Se você Entende Esse ponto Da questão Do 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 Judicial Por trás disso E disso Prejudicar a marca Eu já te tranquilizo Porque Enquanto o Brasil Trouxer lucro Trouxer benefícios Enquanto for rentável Para a Playstation Para a Sony Estarem no Brasil Eles vão continuar No Brasil Não vai ser isso Que vai tirar A Playstation Ah não Agora Tomara que a Sony Não traduza mais os jogos Não Calma lá Entendeu Enquanto o Brasil For um país Que consome games E nos últimos anos O Brasil É um dos países Que mais crescem Em questão de consumo De games no mundo Enquanto o Brasil For essa promessa Não vai tirar A Playstation A Sony daqui Até porque Acabaram os estoques De Playstation 5 Aqui no Brasil Também Assim como os de Xbox Enfim Então Não é como se a gente Pudesse Definir uma linha De que a partir Desse momento Ficou ruim Para a Sony De fato O sistema Ter esse Desbloqueio Eu meio que entendo Porque as vezes A pessoa de fato Quer criar uma outra Conta no Playstation 5 Não sei Não sei Eu não consigo imaginar O motivo Que o sistema Ter esse desbloqueio Mas eu acho Que quanto mais Bloqueios no console Pior Mais insatisfeito Fica o usuário Quando você tem Bloqueios em cima Da máquina Que você comprou E aí Por esse outro lado A gente também Tem que entender Que eles estão Prestando um serviço E esse serviço Tem um custo E a gente não sabe Exatamente Como funciona Por exemplo Essa questão Do banimento A gente não sabe Se é um robô Que fez esses bans Ou se são pessoas Que fizeram esses bans E aí é o outro ponto Que a gente pode perguntar Sobre essa situação toda Fato é Que eu sei Que normalmente Quando a justiça De um país Entra em cima De uma causa Assim É um processo É um processo Uma briga longa Pra cacete E honestamente Eu acho Que se de fato A Sony Entrar com um recurso Em cima dessa ação Essa ação Deve mudar Mas eu não acho Que também De qualquer maneira Isso foi feito De maneira correta Eu acho Que na verdade Quando a gente Tá insatisfeito Com as decisões Que uma empresa Tem De fato A gente pode Procurar os nossos direitos Então eu não acho Talvez que o Gustavo Esteja necessariamente Errado em fazer isso Mas ele tá errado Em abusar Do sistema Da Playstation E enfim Então é complicado Porque de novo A gente entra naquela situação Que parece que os dois lados Tá errado De um lado Tem uma pessoa Que abusou De um serviço E do outro lado Tem uma empresa Que abusou Da punição Desse 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 erro Cometido pelo outro lado Então assim A gente fica Num negócio Que na verdade Não tem lado certo Pra apoiar O que eu espero Que aconteça É que as coisas Sejam mais equilibradas Né Então que as coisas Aconteçam de maneira Onde menos pessoas Saiam prejudicadas Por isso Né Que bloqueiem o acesso Desses jogos Pra quem resgatou E enfim Mantenha É foda também Quando a gente para Pra pensar Que esse tipo de atitude É o tipo de coisa Que vai prejudicar Os novos usuários De uma marca Né Então vamos supor Se agora a Sony Fique Mano Porra Ver que deu merda Isso aí E arranque esse serviço De todos os Playstation 5 Tá ligado Aí é um problema Porque os novos usuários Não vão ter Esse produto Mais na mão Eu acho que eles Não vão fazer isso Por causa das pré-vendas Que já estão adiantadas Aí pelo mundo Até fevereiro As pessoas já compraram Os estoques de Playstation Então assim Estamos aí num processo Que eu acho que também Não é como se isso fosse acontecer Não acho que isso vai trazer Nada de mais Isso abre de fato Um precedente complicado Enfim Eu estou curioso Para saber o que vai acontecer Senhoras e senhores Eu quero saber a opinião De vocês De maneira respeitosa Evite o ban Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não esquece seu like Se inscrever no canal Eu não ia trazer esse vídeo Mas eu decidi trazer Por conta De que eu já fiz O primeiro vídeo Do pessoal querendo Queimar os seus consoles Para ativar a garantia E agora Uma ação judicial Em cima disso Eu não sei qual vai ser O próximo parágrafo disso Mas eu volto Para avisar vocês Caso seja interessante Estou simples Eu acho que não Mas enfim Mas eu acho que vai ser interessante Se você gostou Deixe seu like Deixe um comentário Está acabando 2020 Senhores É Eu dei uma sumidinha Esses dias aí Porque está foda Eu não aguento mais esse ano Eu acho que vocês também não Mas é isso Manos Um beijo Espero que vocês tenham deixado Meu ponto claro Tamo junto Até a próxima É nóis E tchau